Como se calcula a frequência dos harmônicos numa corda vibrante? E como você calcularia a frequência do harmônico seguinte? Nessa questão da Escola Naval, está sendo abordada a diferença de frequência entre dois harmônicos consecutivos. Veja quanto é que isso vai dar. Perceba que N cancela e a diferença de frequência é dada por essa expressão V sobre 2L. Vamos agora calcular a velocidade V pela relação de Taylor. E agora vamos elevar os dois membros ao quadrado. E agora facilmente encontramos a expressão final para tração. E, portanto, a resposta final dessa questão da Escola Naval 2023 é a letra A, uma questão bastante interessante sobre ondulatória.